Olá, eu sou o Xerife Penas, hoje mais dois casos complicados, arrepiantes, vai ver, muito, muito arrepiantes. O bebê de dois anos viu o seu próprio pai violar a sua mãe. É verdade, o bebê de dois anos viu o seu próprio pai violar a sua mãe. Dizem estudos científicos que as crianças, quando presenciam factos que os marcam, nunca mais esquecem. Até aos 4, 5 anos, as crianças conseguem fixar na sua mente casos que os vão marcar para a sua vida. Agora imagina uma criança de dois anos a viver, desde que nasceu, num ambiente de violência. Num ambiente de violência. Mas ninguém contava isto às autoridades. Ninguém contava isto às autoridades. Mas esta família não vivia isolada. Esta família vivia em Vila Nova de Gaia. Vivia no centro de Vila Nova de Gaia. Esta mulher de 22 anos, que todos os dias aparecia com marcas por todo o corpo. Que se queixava. Que se queixava. Mas não houve uma alma, não houve uma alma que dissesse qual era o caminho que ela tinha que ter. O seu marido, de 42, mais velho, 20 anos, espesinhava, batia-lhe, fazia-lhe tudo. E mais. Ela sabia que lhe doía mais se ele fizesse isso, na presença do seu próprio filho de dois anos. Uma criança de dois anos a sofrer tanto. A sofrer tanto. Mas porquê? Mas porquê? Agora percebem porque é que isto é arrepiante? Agora percebem porque é que isto é arrepiante? Mas este homem, este bruto, este homem sem caráter, este homem que não amava nada nem ninguém, não amava o seu próprio filho de dois anos, um dia ainda cometeu um erro maior. Um erro muito, muito maior. Obrigou a sua mulher, de 22 anos, a fazer sexo, a fazer sexo com ele na presença, na presença do miúdo. Ela ao colo e ela violá-la. Ela com o miúdo ao colo e ele a violá-la. Mas como é que é possível? Mas como é que é possível? Esta mulher, em meu força, esta mulher várias vezes saía de casa, mas ele ia buscá-la. Mais uma chapada, mais um murro. Esta mulher quase não tinha família, não tinha um irmão a doer-se por ela, não tinha um pai a doer-se por ela, não tinha um amigo a doer-se por ela. Tinha um marido bruto, bruto, bruto. Mas um dia, esta mulher, com 22 anos, ganhou força suficiente. Fez queixa às autoridades. Foi à polícia. Mostrou as marcas. Mostrou as nóduas do seu corpo. Mostrou um olho completamente negro. E disse o que é que este homem fazia. E disse o que é que ele fazia, este bruto. A autoridade agiu. A autoridade agiu. A autoridade foi lá à casa e apanhou em flagrante. Apanhou ele a bater-lhe. Apanhou ele a bater-lhe. Foram feitos exames. Provou-se a violação. Foram feitos exames. Provou-se a violação. A polícia judiciária agiu. A polícia judiciária agiu. Este caso agora está no tribunal de Gaia. Este caso vai ser julgado. Este homem está em prisão preventiva. E eu digo bem. O xerife apenas diz bem. Está muito bem em prisão preventiva. Este caso, digam-me lá, é muito arrepiante. Mas digam-me. Por isso é que eu estou mesmo a temer. Eu tremo com isto. Eu tremo com isto. Uma criança de 10 anos. Você já viu. Uma criança de 10 anos a passar por isto. Bem, pois é. Este caso, complicadíssimo. Muito complicado. Mas o xerife apenas já disse o que tinha a dizer sobre este caso. O xerife apenas falou. Está a falar. Mas agora, desculpem-me, mas isto é tremendo para mim. O segundo caso que vos apresento é um caso de um filho que tudo deve ao pai. O pai fez tudo por ele. Tudo, tudo, tudo. E sabem qual foi a paga do filho para o pai? Mas atropelou, atropelou, propositadamente. Atropelou o pai, propositadamente, de 75 anos. O Michel Barbosa, de 35 anos, atropelou o pai, Mário Barbosa. Matou, propositadamente. Já foi condenado a 22 anos de cadeia. O Ministério Público recusa. O Ministério Público. aceitou que o advogado da defesa deste inorgume apresentasse um recurso porque acha que este homem é quase inimputável mas agora repara é que você ainda não sabe muita coisa desta história você não sabe ainda muita coisa desta história mas eu vou lhe contar o pai de 75 anos foi migrante nos Estados Unidos com ele estava o filho o Miquel Barbosa este homem inteligente este homem inteligente mas que a sua advogada está a tentar dizer que ele não sabe nada que ele não é não é nada inteligente ele não é capaz de conseguir mentir nada ele é um pobre diabo pois é mas agora vem-se a saber este homem conseguiu enganar imaginem o serviço secretos americanos este homem até o serviço secretos conseguiu enganar companhias seguradoras dos Estados Unidos foram ludibriadas por este homem sabem o que é que este homem fez este homem também tem um irmão sabe o que é que ele fez simulou a morte do irmão para receber a fortuna do irmão simulou a morte do irmão para receber a fortuna para receber a sua fortuna este homem que andava por maus caminhos que tudo quanto ganhava tudo quanto perdia só lhe faltava perder mais uma coisa o pai o pai era muito rico o pai tinha uma grande fortuna e agora vejam vejam a estratégia maquiavélica que este homem arranjou para ficar com a fortuna do pai para ficar com o seguro de vida do pai imaginem-me o que é que este homem foi fazer imaginem-me o que é que ele fez esperou pela saída do pai e no momento em que ele ia atravessar a rua no momento em que ninguém estava a ver arranca com o seu carro atropela o pai passa por cima do pai e matou foi estacionar o carro novamente no sítio onde estava vem a polícia vem as ambulâncias todas o homem vai para o hospital está morto o homem vai ao funeral do pai tristonho mas quem foi comentam-nos vizinhos comentam-nos vizinhos quem foi como é que isto foi ninguém viu o acidente ninguém viu o acidente pois é mas de baixo por baixo do prédio existia um café e um dia uma senhora estava nesse café e ouviu comentar o caso sabe o que é que aconteceu ela disse eu sei quem foi eu sei quem foi eu sei quem foi andei a ver se não dizia nada porque estava com medo que ele ameaçou mas eu sei quem foi quem foi foi o filho vão fazer parícias ao carro do filho vão ver o semarto do filho eu vi eu vi eu vi eu vi faço uma luz faço uma luz na resolução do caso a polícia judiciária já não sabia o que fazer mas perante tanta prontidão perante tanta força daquela senhora em querer ver o caso resolvido soltou-se ela disse ele pode me matar um dia mas eu vou dizer a verdade foi eu filho que matou o pai polícia judiciária entrou em ação exames policiais provaram isto exames policiais provaram isto este homem está em prisão preventiva digo eu está muito bem digo eu está muito bem faço um apelo eu faço aqui um apelo a todas as pessoas e vejam crimes não tenham medo de os denunciar e não tenham medo de os denunciar eu farei isso mesmo mas o xerife penas falou está a falar adeus o xerife penas falou está a falar o xerife penas falou o xerife penas falou